Qual é a rapaziada? Tranquilidade, como é que vocês estão? Tô gravando o vídeo aqui então, seguido do último Se que esse cara vim tirar onda comigo, eu vou matar isso Vou matar todo mundo nessa porra Vai querer tirar onda? Não, né? Nesse episódio aqui então, a gente vai estar fazendo, no penúltimo episódio da feira A gente vai estar fazendo então, a missão As missões aqui da gráfica Custa 350 mil só Então vambora, né? Só comprar Tô salvando o jogo aqui Que eu não salvei o jogo no último episódio E é isso então, né, cara? Vambora aqui então começar o vídeo aqui já com as missões da gráfica Que é a última propriedade que tem pra gente fazer, né? A gente já fez todas Essa aqui é a última Então vambora Música 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 É, o tiro tá comendo lá fora, né? Música 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 Dê-me outro bebê, por favor! Porra, Jonathan! Tá de sacanagem com a minha cara, maluco? Tem igual uma criança pilotando. Olha isso, Jonathan! Pelo amor de Deus, maluco burro da porra! Starfish Island! Acho que essa aqui é a parte mais bonita do jogo. Mentira, a parte mais bonita do jogo é lá em cima, lá na outra ilha. Véio, eu vou trocar de carro. Porque com certeza vai dar merda. E eu vou precisar de um carro. E eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Já vou aproveitar e já vou pegar esse dinheiro aqui, ó. E voltar pra buscar o carro morre. Pronto, agora se a gente vir voado... Ok, cadê? O primeiro tá ali. Ah, mano! Vai ferrar, policial chato da porra! Se subir aqui em cima é que eu vou te dar um tiro, na moral. Eu fui visto, porra! Ainda tô com a arma errada na mão. Ok. É só a gente entrar aqui dentro. Pff... Pff... Puta-a-se. Pff... Pffa-ta, pum, pff... Pffa-ta... Pffa-ta, pum. Pfff! 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 Como é que ele sai andando tranquilo? Agora a gente... É só a gente levar a informação... pra lá caralho, que filho da puta agora esses macacos veio tudo pra casa caralho, não tô vendo não, porra sai voado, que se foda pega o colete tchau aqui a velha tomou um puta drible esse daqui já ficou pra trás é, eu pensei que o Chetá fosse mais caralho, mano, pensei que o carro eu consegui passar retinho fui tirar a mão do celular um segundo pra arrumar o fone, mano que nem arrumei ainda pronto, agora que eu arrumei passando tome e anda devagarzinho, né mano vou salvar o jogo já nessa porra aqui nessa porra aí mesmo, mano pra matar esse macaco aqui, porra jogo burro vamos ver qual que é a nossa porcentagem 98 hum, delicinha, né rapaziada eu sou cabuloso também, né mano eu sou cabuloso também, né amor ok, a gente tem um... tão pouco tempo pra chegar lá tão vão rápido se a gente tem um carro rápido a gente tem pouco tempo penúltimo episódio da série, cara que delícia, mas ao mesmo tempo é tão ruim saber que essa porra tá acabando que agora o canal vai ficar um tempo parado sem gravar a série e tá ligado quando eu for... daqui a pouco eu vou postar vídeo o vídeo que eu vou postar daqui a pouco é o 35 ou 36, mano pra vocês verem aqui eu tô gravando aqui, mano olha só o tanto de gente aqui, ó tem uma porra de algum sniper em algum lugar, tá, achei já achei mas tem outra ainda tá, tchau 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 vai lá meu camarada obrigado agora sabe o que eu vou fazer com esse... querido helicóptero que vocês largaram aqui? vou usar ele como rota de fuga, seus vacilão então só vambora pumice aqui embaixo, que putona, caçando nós nós de boa, andando de helicóptero essa missão é bem de boa, só que eu quis fazer de helicóptero que sim, né mano um bando de barfulão um bando de barfulão tchau Ficou o blues, meu irmão Vai O gráfico, então, vai render Vai gerar uma Renda de 8 mil 5 mil Ganhamos quase merda nenhuma Eu já vou salvar o jogo Um call Acho que eu uso Terceiro aqui Bom, cara O que eu vou fazer agora? Eu vou estar pegando o dinheiro De todos os nossos negócios Depois que eu pegar o dinheiro De todos os nossos negócios, eu volto Dami, nós temos uma situação aqui em Princeworth Você deve ir e ver Eu não sei, não tem nenhum tipo de problema As coisas estão desculpadas Eu tenho que ir É, a gente deu mole A gente podia ter pego o dinheiro aqui Agora nem vai dar mais pra pegar Nós pegamos as outras Mas não deu tempo de pegar Dessa aqui É, então, vambora Vambora aqui então Pra penúltima missão do jogo A gente tem um milhão de dólares com a gente Tommy, rip that guy A new asshole for me I'm gonna rip them too Tá, então, a máfia Fugindo com o nosso dinheiro Bada de filho da puta Vamos lá então Vamos buscar esse E vamos matar esse Vou dar uma esticada maneira aqui Se esse carro bate em mim, mano Eu paro a missão só pra fuzilar esse cara Na moral Eles estão ali ainda, mano Nossa, mas a gente Alcançou isso muito rápido Aqui um maluco de 12 Só a gente subir Vambora Atrás do próximo O outro tá onde? O outro tá lá em cima Deve estar indo lá no Negócio de filme Matamos os dois primeiros Vambora, Tommy Vambora Vou matar esse capeta aí Estão descendo? Estão mesmo São muito burros Mas a velocidade Que os caras estão descendo Essa porra Certeza Esses cabeça de manga Tá indo lá embaixo Lá no Na treta lá Mas porra Que Sanches é essa? Eu vi que era uma Sanches Que sanches Tem que ser Mais dois Caio atribuir Porra Os outros Desde lá em cima Seus mafiosos Filhos da puta Matamos quatro Mas esses caras também são muito rápidos Porra Eu já vou deixar a moto aqui Sim, ó E nós ainda vai ficar pra trás Vocês viram, né Essas Sanchez, esses caras Estão correndo como nunca, maluco Como nunca Mas eu tô chegando, porra A polícia vai tentar o capeta, na moral Matamos então O último Trinta mil Dinheirama do caralho 99% Falta pouco, rapaziada Falta muito pouco, mano Falta realmente muito pouco Pra gente tá zerando o jogo O jogo e o 100% Então o que que a gente vai fazer Vamos só descer aqui A ligação já tinha aparecido Eu sou bom Só esperar a ligação aparecer Eu não tô acreditando nisso, cara Não, realmente eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando que eu não... Nossa, cara O cara acabou de ligar pra gente, cara Ele ligou pra gente agora, mano Aqui, ó Tome, Tome Aí, reedicione Antefone Porra, cara Vai tomar no cu Que maluco burro, hein Bom, acho que liberou então A última missão do jogo Não sei se liberou ainda ou não Vou ali ver ali rapidinho É Liberou agora então A última missão do jogo Tá da frente, capeta Ó, rapaziada É isso então, né, mano Vou tá finalizando o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o seu gostei Deixe o seu like então Pra tá fortalecendo o canal Próximo episódio então Vai ser o final Do jogo Mas é isso então, né, rapaziada Vou tá fazendo essa coleta aqui Tá pegando um colete ali E é isso então, né, rapaziada Missão é essa aqui Valeu Falou Fui Próximo episódio É a última missão do jogo Próximo episódio